Oi gente, hoje eu acordei, olhei pro meu celular e descobri que hoje é o dia 1º de abril. Por que abril chama abril? Porque ele é abril ano, é isso? Quando é que vem? Mas fechou. Porque eu não aguento mais. Pra quem não sabe o dia 1º de abril é considerado o dia da mentira. Hoje a gente pode contar mentira de boa, voluntariamente, e não sofre nenhuma pena por isso. Igual todos os outros dias do ano inteiro que você pode contar mentira também, não sofre nenhuma pena e ainda se dá bem. Parece que é qualquer dia, normal mesmo. Você pode mentir e tal, mas não é. Esse aqui a gente comemora. Mas é diferente, porque 1º de abril a gente mente e depois a gente fala que era mentira. Fala, ó, era zoeira. Nos outros dias a gente mente de boa e não avisa bosta nenhuma, não, que se dane. A pessoa que gosta de contar mentira é muito estranha, mano, porque ela começa a planejar antes do dia a mentira que ela vai contar pra quem que ela vai contar. Então ela fica planejando lá. Contar essa mentira no dia certo, essa vai ser a minha maior vigarice. Ah! Mas não adianta ficar planejando assim, porque as mentiras são sempre a mesma bosta. Hoje, alguém aí da sua família vai falar que tá grave, alguém vai falar que começou a namorar, que é a mentira mais triste de todas mesmo, porque não começou e tá sozinho. Alguém vai falar que terminou o relacionamento, alguém vai falar que virou a Betina e ficou rico. Por aí vai. Uma coisa também, tem gente que esquece que é dia 1º de abril, né? Sou o tipo de pessoal que esquece. Eu esqueço que é o dia 1º de abril, no dia 1º de abril, e eu esqueço também durante o dia, sendo que eu já sabia. Por exemplo, uma pessoa vem pra mim e fala assim, Ah, Felipe, sabia que eu matei seu cachorro? Minha reação vai ser essa. Cavalatino lá e eu... Oh, dá um tiro. Não, não. Aí ele vai falar, 1º de abril, ô seu trouxa, 1º de abril. Uma hora eu vou voltar ao normal. Ah tá, pô, por que você não falou, mano? Nossa, eu fiquei assustado. Que é assim que eu volto ao normal. Só que aí passa um tempinho, tipo 1, 2, 3 minutos, eu esqueço, velho, que era 1º de abril. E aí vem a próxima pessoa e fala outra merda pra mim e eu acredito de novo. É, Felipe. O que foi? Deu um tiro no seu cachorro. Ai, não, velho. Então, mano, eu sempre fico confuso nessa merda porque eu esqueço. Aí eu fico sofrendo, velho. E hoje em dia, como tem internet, a gente vê muita notícia falsa. Estou de boa mexendo na internet e eu vejo mal notícia. Tipo, vestindo o Ronaldo, chuta bola tão forte que mata goleiro. Eu vou acreditar, mano. É horrível ser assim porque a gente cai tudo. E tem muitas pessoas também que não sabem brincar direito, ficam usando isso toda hora, falando mentira toda hora e não dá pra aguentar mais de tanta mentira que a pessoa fala. Chegando no ponto que quando ela fala uma verdade, errou porque ninguém vai acreditar. Aí eu vou ligar pra alguém. Alô? Alô? Felipe, estão assaltando minha casa. Estou escondido no armário. Está dentro do armário? Aproveita e sai, então. Ah, mano, para de falar de novo. Você vê que esse bagulho é de primeiro de abril, mano. É sério, mano. Eles estão aqui. Me ajuda. Liga pra polícia. Então, nada. Deixa eu falar com eles, então. Deixa eu falar com eles, então. Hoje a gente acha que é assim. Como assim? Deixa eu falar com eles? Eu vou deixar você falar com o bandido. Você está louco? Eu estou escondido. Olha, olha, olha. Até onde ponto que é aí que eu ligo pra polícia. Mete o louco, mano. Aí, bandido, assalta a mesa, assalta a mesa. É sério, meu? É sério, por favor. Ah, ele está vindo, ele está vindo. A situação do moleque. Puta, por que você não faz teatro, mano? Ai, estão dando tiro pra cima aqui, velho. Estão falando pra entregar tudo, mano. Me ajuda. Cara, você comprou uma arma pra mentir pra mim. Você comprou uma arma pra mentir pra mim. Você está muito louco, né, velho? Alô, parça. Quem é? Aqui é o Toquinha, tá ligado? Criei 50 mil aí pro seu amigo, tá ligado? A gente vai ficar esperando a sua ligação aqui, tá bom? Se você não ligar, a gente vai explodir tudo aqui, beleza? Não acredito que você contratou um ator. Eu ia cair. Eu estava quase acreditando. Quase, assim. Ninguém mandou ficar mentindo toda hora. Por isso que eu falo, gente. Não ficar mentindo toda hora dia 1º, porque pode dar nisso. Também tem aquele pessoal que usa o dia 1º de abril como refúgio. Porque, às vezes, o pessoal está fazendo alguma coisa de errado. E aí, quando alguém pega no flagra ou alguma coisa assim acontece, ela usa o 1º de abril. Mor, cheguei aqui, ó. Cara, meu, o que você está fazendo com a minha namorada? Não, brincadeira, dia 1º de abril. Ah, é verdade. Nossa, deixei passar. Você acredita? É verdade. Caramba, que pegadinha boa. Então, as pessoas acabam usando isso. Toma cuidado aí, tá? Pra você não ficar acreditando em verdades que são mentiras verdadeiras. E, na verdade, mentira não é mentira, é verdade. Espero que você tenha entendido. Mas, na verdade, esse dia é bom também pra você testar alguma coisa. Por exemplo, você pode chegar pra mina que você gosta, pro cara que você gosta, fala assim. Eu gosto de você, tá ligado? Eu queria falar meus sentimentos aí pra você. E que espero que você entenda que eu gosto de você faz 30 anos já, Ai, mas nunca falei nada. Se a pessoa falar não pra você e mandar você sair dali, você só responde pra ela. É brincadeira, 1º de abril. 1º de abril. Mas, se a pessoa falar sim, você só sai ganhando, ó. Se a pessoa falar, Ai, é brincadeira, dia 1º de abril isso aí. Você fala, Essa sua resposta qual que é? Às vezes você sabe que é dia 1º de abril, a pessoa vai falar alguma verdade pra você. Nesse dia. Ela escolhe esse dia pra falar a verdade. E aí, ela chega lá, fala pra você, e você acha que é mentira, né? Ah, 1º de abril, ela deve estar brincando com a minha cara. Olha a audácia da pessoa mentir pra mim. Olha aí, olha aí, olha aí, mentindo. Vou cair, vou cair. Então, vou fingir que tô caindo. Você, além de acreditar que é uma mentira, você passar a fingir que tá acreditando na mentira da pessoa. Só que não é mentira da pessoa. Passa, presta mil reais aí que meu carro quebrou, passa. Mil reais. Sério, mano, quebrou? Nossa, vou emprestar sim, tá bom. Tá bom, vou voltar aqui, tô a mil reais. Eu disse mil, é 10 mil, passa. Falei errado. Qual carro você tem mesmo? Um golzinho. Tá, 10? Tá bom, aqui ó, aqui 10. Poxa, valeu, viu, passa. Caramba, mano. Acho que eu caí. Você não tem nada mais pra me falar, não? Fala, oi, passa. Só que é verdade. Aí você descobre depois que é verdade. E até lá você já fez muita coisa errada. Se for uma mentira mesmo da pessoa, ela te revelar, falar que é dia 1º de abril, às vezes você finge que você sabia. Tô grave. É brincadeira, é 1º de abril, você acreditou? Que? Sabia, eu tava zoando, eu tava chorando aqui, emocionado. Eu tava zoando. Minha ex-namorada terminou comigo no dia 1º de abril. Eu tô esperando até agora, eu acho que ela tava zoando. Mano, pegou uma peça boa em mim, viu? Só acho que tá demorando muito pra ela falar a verdade, né? Que bosta, mano. Gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado aí. Não esquece de deixar o gostei aqui pra ajudar o canal a crescer. Se você deixou o gostei, o canal ele espalha pra mais pessoas virem conhecer, tá bom? Também se inscreve aí no botão vermelhinho aí. Ativa o sininho pra receber os vídeos que a gente tá postando aqui nesse trabalho árduo pra crescer esse canal. Muito obrigado por tudo, gente. Fiquem bem. Feliz dia 1º de abril? Vai estar só a gente falar feliz dia 1º de abril? Vão a merda, seus bosta. É mentira, gente. 1º de abril. Ai, eu quero que vocês sejam felizes.